Oi, eu sou a Isadora, bem-vindo ao canal Duras Letras. No vídeo de hoje eu vou ler com vocês a minha prova final da disciplina de História da Filosofia Antiga 1, que eu fiz no semestre passado na Filosofia e que eu recebi de volta hoje, que a professora trouxe pra gente da Evolutiva. Essa prova foi uma prova que eu gostei muito de fazer, porque eu gostei do conteúdo, foi sobre Platão, que é encantador, todo mundo que já leu alguma coisa de Platão deve achar também. E, especificamente, era uma prova voltada para os textos do Banquete, está aqui, e alguns livros da República, também está aqui. Bem, nessa prova a gente podia escolher entre três questões para responder uma. A minha está até circulada aqui. Escolhi a questão 2. A questão diz assim. No discurso de Sócrates de Otima, apresentado no Banquete, assim como nos livros 6 e 7 da República, Platão nos oferece alguns elementos de sua concepção do filósofo e da filosofia. Disserte sobre a natureza do filósofo, considerando e conectando estes dois momentos, Banquete e República, livros 6 e 7 da Reflexão de Platão. Feito isso, no segundo momento, desenvolvo um comentário pessoal acerca do que pensa Platão sobre o filósofo e a filosofia. Bem, então, como vocês ouviram, a questão direcionava muito bem, assim, para o Banquete, para essa concepção de Platão a respeito do filósofo e do estatuto da filosofia, e pedia para relacionar com os livros 6 e 7 da República. E agora eu vou ler para vocês a minha resposta. No Banquete, de Platão, Sócrates é convidado a discursar sobre o amor, Eros, após ter ouvido os discursos dos demais convívas. Em sua fala, ele revela aos outros aquilo que teria ouvido de Diotima da Mantineia a respeito do tema. Diotima era uma sacerdotisa, era considerada ali uma mulher muito sábia, e por isso tinha um estatuto ali de conhecimento que talvez os outros não tivessem. Nessa ocasião, Diotima teria dito a Sócrates, entre outras coisas, que o amor é filósofo, o que diz sobre o amor tanto quanto sobre a filosofia. Conforme Sócrates reproduz a conversa com Diotima, compreendemos os motivos por que ela faz essa afirmação, que buscaremos sintetizar a seguir a fim de construir as bases para uma reflexão sobre a natureza do filósofo e da filosofia. Aqui vocês veem que eu repito um pouquinho a questão, só para mostrar meio que eu entendi o que era para fazer. A introdução é mais ou menos essa. Mas disso tudo que é importante, me parece, é essa fala da Diotima que a gente vai explorar mais, de que o amor é filósofo. Guardem isso. Diotima demonstra a Sócrates que, assim como o amor é um intermediário, aí é um metaxi no termo grego, um ser entre Deus e homem, entre imortal e mortal, entre o recurso, poros, e a pobreza, penia, porque tem a história do nascimento do amor no banquete. O filósofo também é um intermediário entre a ignorância e a sabedoria. Afinal, assim como o amor não é belo e bom, pois deseja o que é belo e bom, e o que desejamos é aquilo que nos falta, sem, contudo, ser o seu oposto, ou seja, sem ser feio e mal, mas algo entre a beleza e a feiura, entre o bom e o mal. Da mesma forma, o filósofo não é um sábio, o sófos, nem o ignorante, pois é alguém que ama a sabedoria, ou seja, ele também é o intermediário. Ainda de acordo com o que Diotima teria dito, Sócrates afirma que, se o que o amor deseja são as coisas boas e belas, e a sabedoria é uma das coisas mais belas que existem, então, como o filósofo, o amor também ama e deseja a sabedoria, o que faz dele um filósofo, um amante da sabedoria. Mas o que deseja aquele que ama? Pergunta Diotima. Ter sempre junto a si a coisa amada, ela faz concluir, e ser capaz de procriar com a alma no belo. Essa expressão é bonita, né? Procriar com a alma no belo, eu acho, pelo menos. Desse modo, quem ama o belo, ama a sabedoria, e quer tê-la sempre próxima de si, mas também transmiti-la aos outros, procriando com a alma, de forma a tornar o seu amor um amor expansivo, compartilhado, que leve outras almas, através da filosofia, por uma psicagogia em direção ao bem. Esse termo também é um termo platônico, a psicagogia, que é a ideia da condução da alma, uma espécie de educação da psique. É bem interessante. Nesse aspecto, a visão de Diotima sobre o amor ao belo e a sabedoria, como sendo algo que se transmite a outros, relaciona-se com o dever ético do filósofo, apresentado nos livros 6 e 7 da República, que é o que faz com que ele, o filósofo, uma vez que tenha saído da caverna da alegoria platônica e alcançado um grau mais profundo de compreensão, retorne à caverna para contar aos companheiros o que viu, aprendeu e descobriu, e estimulá-los a vir também à luz buscar a verdade. Esse é um ponto interessante da alegoria da caverna que está na República, em que todo mundo lembra que o filósofo sai da caverna para ver a luz e vê as coisas, descobre que aquele mundo da caverna é um mundo de sombras, um mundo de puro reflexo, e volta. E quando ele volta, ele é escorraçado, todo mundo diz, ah, você é burro, você não está entendendo nada. Os companheiros ali não conseguem acreditar, entender do que ele está falando, porque não viram aquilo. E quem está na claridade, quando está ali, imagine, você está à luz do sol, aquele solão de meio dia, e entra na escuridão, você sai tropeçando, a vista demora a se acostumar, tanto na passagem da escuridão para a claridade, quanto o contrário. Então, ele chega fazendo um pouco o papel de bobo. Mas é importante que ele retorne para contar isso que viu, para compartilhar isso que ele pôde descobrir. Essa busca, que na alegoria se dá, sustentando o desafio de saindo do escuro, tentar enxergar na claridade, ecoa ainda a elevação espiritual da escala amores. Escala amores é do discurso da Diotima, que leva da contemplação da beleza sensível, a beleza dos belos corpos, das belas almas, dos ofícios e ciências, à consideração da beleza inteligível, a beleza que seria, em Platão, absoluta, eterna e imutável, e que só existe na forma do belo. É preciso, portanto, enxergar na luminosidade, fora da caverna, para ser capaz de discernir a beleza enquanto tal. Podemos dizer, então, que para Platão, a filosofia é uma ciência erótica. Essa expressão não é de todo mim, eu me aproveitei dela aqui, mas eu li, salvo engano, no Casertano, no texto Casertano, talvez, no Trabatone, Franco Trabatone, um dos dois, depois eu vou conferir. Aqui, como é prova, feito na hora, sem poder consultar, a gente cita de cabeça e acaba ficando um pouco perdido com essas coisas. Mas essa expressão eu achei sensacional, maravilhosa, guardei isso para mim também. E por que, né, filosofia é uma ciência erótica? Porque segue aqui na medida em que, partindo da percepção, a consciência de uma falta, ela move o desejo de compreender e de conhecer a verdade, que é o amor à sabedoria, cujo fim último é a felicidade, visto que os homens são felizes quando têm junto a si o que amam. A sabedoria, sendo algo belo e bom, conduz ao bem e à justiça, sem a qual não pode haver felicidade nem para o indivíduo nem para a cidade. Por isso, também é claro que a filosofia platônica não se pauta na noção de um apartamento, de uma distância, em relação a um mundo sensível, mas sim a uma tentativa de compreensão compreensão que exige ir além dessa dimensão, que está ali da dianóia, o termo grego, para alcançar um entendimento noético, quer dizer, um entendimento intelectual verdadeiro, cujas implicações são éticas e políticas, já que é por meio dele que a virtude passa a ser, enfim, considerada um fim em si mesma. Ou seja, a partir dessa busca, desse entendimento verdadeiro, a virtude não é uma virtude para ganhar alguma outra coisa, mas ela é em si mesma um objetivo, ela é um fim nela própria. Assim, Platão propõe uma visão sobre a filosofia que a toma como o caminho para uma ética do bem viver, cuja prática constante nos ensina, afinal, a bem morrer. A professora gostou do texto, tem aqui o comentáriozinho, olha, excelente texto, eu adoro, não sei se dá para ler, olha aqui. eu também gostei, claro que tem tudo, é que talvez eu concorde, acho que tem uns pontos que são um pouco idealistas, né, da parte de Platão, mas, de alguma forma, ele tem razão também de pensar que nesse caminho, quando ele é honesto, quando ele é verdadeiro, há uma condução a um estado melhor, individualmente e coletivamente, e isso tudo leva a isso que ele está chamando de bem, né, e que a gente pode pensar de várias formas, né, ligados aí a esse campo do bem, do belo, da justiça, da dignidade, do amor, dessas coisas todas que eu trouxe aqui. Bom, era isso, queria trazer um pouquinho dessa experiência para vocês, mostrar como foi a questão, como foi a resposta, né, nesse caso aqui, foi uma prova que eu tirei total, então não tive nenhum comentário assim, corretivo, digamos, dessa forma, o que me faz pensar que está pelo menos assim, tudo aceitável aqui, se não tiver tão aprofundado como, né, de um especialista, pelo menos, acho que não tem nenhum erro crasso. E espero que tenham gostado disso, depois trago outras coisas para vocês. Tchau, tchau.